Aniversário longe do Brasil. Hoje faz oito meses que eu tô morando aqui na Irlanda. E semana passada foi o meu primeiro aniversário aqui na ilha e por isso eu quis registrar tudo pra vocês. Eu sou a Maria e esse é o Maria Quer Viajar! E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e já deixa seu like. Bom dia! Bom dia! Acordei com um pouco de dificuldade, né? Porque ontem foi o lançamento do site mariaquerviajar.com Se você não conhece, já entra lá depois de assistir esse vídeo, dá uma olhadinha, tira suas dúvidas, me manda tudo o que você estiver pensando, precisando saber que eu posso te ajudar e tal. Eu vou fazer um vlog do meu aniversário pra poder... se você tá assistindo é porque deu certo e eu coloquei no canal. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o meu cabelo, a minha falta de maquiagem, estou de roupão. Porque o que acontece? Uma das propostas desse canal é que ele seja de verdade. A pessoa mais importante da minha vida é o meu marido. E ele me vê acordando exatamente assim. Não vai ter disfarce, não vai ter nada. Esse canal vai ser transparente, ele vai ser como eu sou, não tem interesse nenhum de disfarçar nada. Então vamos lá. Olha a cama. Passada. E aqui temos um micro-ondas. E eu coloquei um... Mingau de aveia. Fazendo um mingauzinho de aveia, que é o meu café da manhã. Já são 11 horas da manhã, mais... Memores. Aniversário. Eu posso tomar café da manhã, 11 horas da manhã no dia do meu aniversário. Eu voltei aqui pra cama, comi meu mingau. E comecei a ler as mensagens que as pessoas estão mandando pra mim. E cara... É muito foda. Eu... Eu tô muito emocionada porque... Eu nem sei se eu vou ter coragem de colocar esse vlog no ar, mas... É muito estranho. Não tá no Brasil, sabe? As pessoas que eu amo. As pessoas que... Estiveram comigo em quase todos os meus aniversários. Os aniversários que eu lembro. Meus amigos, assim, da vida inteira. Me mandando mensagem. E me mandando foto e vídeo dos meus aniversários. Aniversário é uma coisa muito complicada pra mim. É uma coisa muito forte. É uma coisa muito séria. E eu achei que... Eu tava sussa. Maravilhosa. Mas eu comecei a ler as mensagens. E eu ouvi os áudios. O pior é os áudios. Cara... Nossa... Você ouve a voz da pessoa. E você... Quer abraçar ela, sabe? Nossa... Você sabe que você não vai ver ela hoje. E aí... Se fosse um dia de aniversário que eu estivesse no Brasil... Eu recebia essas felicitações. E já marcava. E já falava... Gente, hoje eu vou no restaurante tal. Eu vou no bar tal. Eu vou na festa tal. Eu vou amo todo mundo lá. Ou então eu vou fazer alguma bagunça lá em casa. Vem me ver. E as pessoas iam. E eu podia sentir ela, sabe? É isso. Se a proposta do meu projeto, do Maria Quer Viajar, é ser transparente. É falar tudo aquilo que realmente tá acontecendo comigo. Tudo aquilo que eu realmente tô sentindo. Então eu acho que eu não devia esconder isso. Ai! Não vou chorar mais. Eu acho. Bom, agora eu quero almoçar fora. Então eu vou colocar roupa pra lavar. Porque... Colocar roupa na máquina pra lavar. Porque, né? A vida continua. Eu ainda tenho que fazer minhas coisas. Mas é isso. Existe saudade. Existe falta. Existe esse momento complicado de não ter as pessoas que você ama tão perto. Mas tudo tem um preço. Mas tudo tem um preço. As suas escolhas todas têm consequência. E eu escolhi e não me arrependo de ter vindo morar aqui na Irlanda. Tô muito feliz apesar de que, como eu disse, tudo tem um preço. Agora tá parado o almoço. E eu tenho uma tradição de sempre almoçar no lugar legal. E o almoço de aniversário. E o almoço de aniversário hoje é no Harvard Master, que é um restaurante que o Chileano gosta muito. Porque eles têm uma carne na pedra muito gostosa aqui. E eu nem gosto de comer, né? Dá oi, Carlos. Oi. A promoção de aniversário. Aqui do... É The Brazilian... The Brazilian Beauty. The Brazilian Beauty. Primeira vez na cera e... Não, não dói nada. E limpa super bem. Ainda bem que eu não sou nada branca, né? Não fica vermelho, não fica nada. Gente, eu sou a louca da promoção. Eu tava no Instagram e aí eu vi que tá com 25% de desconto no dia do seu aniversário. E aí eu inventei qualquer coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Lembrei que nunca tinha feito sobrancelha depois que vim pra cá. Já tem 60 anos. E resolvi fazer sobrancelha hoje. Acabei de terminar a sobrancelha. Olha. Só um pouquinho vermelha porque eu sou muito branca. Agora já tá escuro, mas ainda são 5 horas da tarde. Até porque é verão, né? Verão? Oh, inferno. E a gente tá indo pro pub, Porter House, pra poder comemorar o meu aniversário. E tá frio pra caramba. Por isso que eu tô assim, parecendo a Leia. E eu vou guardar o celular porque meus dedos estão congelando. Todos bem? Como v gather? Você está bem? Huckin? Tudo bem. Muito bem. Obrigada. Voltando pra casa agora. Tá chovendo, como sempre. Esse foi mais um vídeo do Maria Quer Viajar Eu espero que você tenha gostado Não se esqueça de se inscrever Deixar o seu like Eu espero que você tenha um dia maravilhoso E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo